Em posições de Nova Vila, um batalhão de pessoas trabalha na montagem dos bares, boates, lanchonetes e estandes. Outros cuidam da limpeza do parque. Bom para quem estava desempregado. Estava desempregado, parado, família, né? Corria atrás e estou aqui. É um bico, mas vem na hora boa. Hora boa, né? Dois filhos, né? Aluguei para pagar. Se mostrar trabalho, pode ser que consiga. É uma vaga, né? Estava parado já há quatro meses. A gente procura, só que tem um período que as empresas não estão contratando. Então esse período é um período muito bacana. Só esse bar aqui vai empregar mais de 50 funcionários. A maioria do pessoal que está com a gente aqui são pessoas que estão inativos, pessoal que está desempregado. E aí a gente trouxe algumas peças-chave, que é a da empresa, para poder coordenar essa turma. Então vai movimentar muitos empregos aqui. Com certeza. A previsão da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, é receber cerca de 350 mil visitantes entre os dias 18 e 27 de maio. A programação da Pecuária de Goiânia foi anunciada nesta entrevista coletiva à imprensa, na sede da SGPA. Com o tema agronegócio brasileiro, um gigante na economia, a Pecuária de Goiânia pretende movimentar cerca de 80 milhões de reais em negócios, que vão desde a venda de máquinas e implementos agrícolas até leilões de animais. Cerca de 2 mil animais devem ser expostos durante a pecuária de Goiânia. São bovinos, equinos e pequenos animais. A maioria deve chegar aqui a partir do dia 15, mas quem vier ao parque de exposições aqui de Nova Vila já pode ter contato com muitos animais. Todos esses animais aqui participaram da Expo Zebu em Minas Gerais e vieram direto para Goiânia. Além de leilões e também a comercialização de sêmen e a exposição de reprodutores, os produtores goianos querem chamar a atenção do mercado internacional. Tanto que durante a festa aqui de Goiânia, embaixadores de vários países foram convidados para participarem de uma roda de negócios. E assim, os produtores goianos querem fortalecer o comércio internacional. Nós teremos aqui esse ano o lançamento de uma rodada de negócios com várias embaixadas que virão conhecer o negócio rural, o segmento rural, para que através dos seus representantes possam realizar negócios aqui com os nossos criadores, com os nossos empresários rurais. Nós teremos aqui uma festa, se Deus quiser, com muita paz, com muita harmonia, com muita tecnologia, com muita novidade. A grade de shows foi confirmada durante a entrevista coletiva. No dia 18, tem Zé Neto e Cristiano e Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Dia 19, Léo Santana. Já cheguei no contato de interpreta, porque a Marinha é pequena e grã dona, tem uma boa notícia, tem que todo mundo. Dia 23, véspera de feriado, tem Cléo Dibá e Marília Mendonça. Não fiz aqui, eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Dia 25, Jades e Jadson e Nayara Azevedo. Dia 26, Luísa e Maurílio e Henrique e Juliano. Vai namorar comigo, sim. Vai comigo, igual nós dois andei. Se reclamar, você vai casar também. Eu tô no ião de mês, seu coração é meu e o meu é seu também. Nos dias de shows, são esperadas mais de 60 mil pessoas no parque de exposições. As polícias civil e militar montaram um forte esquema de segurança durante a festa. Esse posto policial vai trabalhar 24 horas, nos dias de show com efetivo maior. Então nós vamos fazer todo o atendimento aqui de esclarecimento da população, registro de ocorrência, que é o RAI, e também lavratura de TCOs. No caso, se houver alguma ocorrência mais importante de flagrante, nós deslocaremos para a central. Vamos estar entrando com 200 a 350 policiais, dias de show, 200 policiais nos dias mais calmos, né? Além do policiamento do batalhão de choque, do BOP, da Rotam na parte externa, além da balada, responsáveis também. Vamos estar fazendo a busca pessoal em todos que passarem pelas portarias. É prevenção, né? É arma de fogo, é arma branca. E com esse tipo de policiamento, vamos tentar evitar ao máximo qualquer incidente ou qualquer crime. Uma das novidades da pecuária de Goiânia esse ano é esse túnel aqui, um espaço chamado de cadeia produtiva do boi. Quem vier a esse espaço vai conhecer todo o processo, desde a parte genética, até mesmo confinamento dos animais, comercialização, todo o trabalho que vai ser feito durante a produção, engorda e também confinamento dos animais. E vai terminar desse lado aqui, já mostrando a parte de degustação, como a carne chega à mesa do consumidor. A Ana, que é a vice-presidente da SGPA, vai explicar pra gente. O foco de vocês, qual é com esse túnel aqui? A nossa intenção é mostrar para as pessoas que visitarem o parque, como é que esse animal, como é que essa carne chega na mesa do consumidor. A SGPA anunciou também vários projetos sociais durante a festa. São muitos projetos sociais. A entrada das mães aos domingos, as mães acompanhadas de crianças não pagam o ingresso. Outros dias nós fazemos a meia entrada com um quilo de alimento não perecível. Esses alimentos também nós fazemos a doação. Ano passado nós conseguimos oito toneladas de alimento. Então é um projeto muito legal também que a gente faz, porque todo mundo fala, pecuária, pecuária, só festas, festas, boate. Não, a pecuária tem esse lado social que é muito importante. O secretário municipal de trânsito promete nos próximos dias fazer as mudanças nas proximidades do parque de exposições. Fernando Santana anunciou que parte da marginal Botafogo será liberada. Uma faixa da direita será liberada ainda essa semana. A velocidade continuará sendo permitida no máximo de 60 km por hora. Nos trechos onde se tem obra, essa velocidade também continuará sendo reduzida a 30 km por hora. Mas nós estaremos aí monitorando isso com os nossos agentes, para que nós possamos transcorrer a esse período com naturalidade, sem nenhum empecilho, sem nenhum acidente, sem nenhum contratempo.